O que é a redução de vagas? Havia condições para se abrir vagas este ano, portanto, e o maior número de vagas, o maior número de vagas da redução de vagas tem a ver com essas vagas, mas de resto as vagas são aquelas que nós tínhamos submetido e que foram aprovadas, portanto, não há assim nada de especial em relação às vagas do Politécnico de Mar. Numa análise mais global, voltamos aqui a ver uma grande diferença entre Politécnicos e Universidades. Por exemplo, o Instituto Politécnico de Mar, durante estes últimos tempos, tem feito o possível para mostrar trabalho, tem mostrado trabalho, mas depois acaba, se calhar, por ficar prejudicado, e esta é a imagem que salta cá para fora relativamente às universidades, porque o número de vagas nos Politécnicos foi, reduziu mais comparativamente com as universidades. É uma batalha que está a teimar em ser ganha. É assim, nós temos consciência de que existe em Portugal um sistema binário, que é um sistema universitário e um sistema politécnico, e de que cada vez mais nós no Politécnico de Mar procuramos fazer o nosso trabalho no sentido de nos afirmarmos como um instituto politécnico. Não é fácil, não é fácil, e temos vindo ao longo destes anos a procurar afirmar as nossas competências, as nossas valências, aquilo que de bom fazemos dentro do Politécnico, junto da região, principalmente, mas também, não só a nível da região, mas a nível de Portugal, do país e ao nível internacional, mas é, de facto, uma tarefa difícil, principalmente, quando estamos a competir com universidades que estão, de forma indiscriminada, a aumentar o número de vagas e a absorver todo o potencial de candidatos que até poderiam ser alunos, potenciais candidatos para o ensino superior politécnico. Eu penso que isso é uma tarefa que deve, é da responsabilidade da tutela, a tutela é que tem que ter capacidade para regular o sistema, a mim não me preocupa neste momento, porque, não me preocupa essa questão, porque isso é matéria da tutela, preocupa-me sim, é mostrar que aquilo que nós fazemos é um trabalho bem feito, é junto à comunidade mostrarmos, de facto, que os nossos cursos são excelentes cursos e que, de facto, há qualidade na formação que nós oferecemos, há empregabilidade para os nossos alunos, tem sido isso o nosso caminho, portanto, procurar sempre, de facto, que os alunos que aqui entram saiam melhores, mais qualificados, com maiores competências profissionais do que aquilo, naturalmente, do que aquelas que possuíam quando aqui entraram. Mas pronto, é uma batalha, mas isso, a tutela terá que regular essa questão. E aí, nesse propósito de proporcionar as melhores condições aos alunos, está também esta manutenção do valor das propinas, quer falar-nos um pouco mais sobre isso? É o terceiro ano consecutivo, nós nunca fizemos muito alarde dessa questão, mas é o terceiro ano consecutivo que nós mantemos o valor da propina. Isso tem um custo para a instituição, mas nós achamos que, face às condições económicas, não faz sentido aumentar o valor da propina e temos procurado ajustar o valor da propina àquilo que são também as capacidades e a disponibilidade que as pessoas têm para poder prosseguir a sua formação ao nível do ensino superior. A nossa preocupação, de facto, é de que não haja nenhum aluno que abandone o ensino superior pelo facto de não ter dinheiro para honrar os seus compromissos, o seu contrato social com o ensino. Portanto, essa é a nossa preocupação, é de facto que todos os alunos possam ter a oportunidade e nós possamos disponibilizar essa oportunidade aos nossos alunos para que eles possam, de facto, obter a sua formação superior. Obrigado. Obrigado.